Deixa eu chamar sua atenção agora para uma notícia que não dá para acreditar, meu amigo. É exatamente um preso da penitenciária de Presidente Bernardes, no Oeste Paulista. Engoliu, como eu disse, nada mais, nada menos do que 10 microcelulares e teve que passar por uma cirurgia. Rubens Nakato está lá no Hospital Regional de Prudente, para onde ele foi levado. Nakato, bom dia para você. Detento continua internado por aí? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, ele continua internado aqui no HR sob observação, o quadro dele é estável, mas olha só, tem mais, viu? Ele engoliu, além dos 10 aparelhos, engoliu também os fones de ouvido, por isso precisou ser trazido para cá para fazer aí uma cirurgia de retirada. Parece brincadeira, né? Mas tem mais, viu? Outros dois presos também foram descobertos pelo Núcleo de Inteligência do Presídio com celulares. Acreditem, no Anos. Um estava com quatro microaparelhos e outro com quatro aparelhos também um pouco maiores e mais um microcelular. Esses aparelhos foram expelidos, né? Na própria unidade, foram detectados lá também com a ajuda aí de um detector de metais. E depois esses detentos, eles foram levados para o hospital para exames de raio-x para saber aí se não tinha mais nada de ilícito com eles, né? Agora, o que chama a atenção nesse caso, olha só, é surpreendente, é inacreditável o que leva aí uma pessoa a colocar a própria vida em risco em nome da criminalidade aí, como a gente viu, né? Esses detentos tentando entrar com o celular aí, tentando permanecer com o celular no presídio. E mérito também para a equipe aí de agentes que descobriu esses celulares e impediu que eles ficassem na penitenciária. Volto no estúdio. Tá certo, Nakata. Obrigado pela participação. Eu fico olhando para o celular e fico imaginando, né? Um microcelular, normalmente, ele é metade de um celular convencional, pessoal. Por isso, chama bastante atenção que mesmo tendo esse nome de microcelular, pessoal, ele acaba sendo um aparelho grande. Então, 10 para dentro ali do estômago, imagina como que não veio, não veio rasgando. E sem falar quem fez o procedimento contrário, né? Colocou por baixo, imagina se toca, né? Como disse aí uns colegas jornalistas, imagina se toca depois durante todo esse processo.